Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Eu lancei lá no nossa comunidade do YouTube uma postagem para quem quisesse mandar um vídeo do seu criatório, do seu canal para o Criatório Neves, para aparecer aqui no Criatório Neves, mandasse para a gente lá no WhatsApp, passei o nome do WhatsApp e a gente iria postar esse vídeo aqui no canal, algumas pessoas já mandaram e uma delas, a primeira foi Natália Biá, do canal Uma Roça no Meu Coração e o canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo, ela mandou um vídeo bacana para a gente mostrando toda a sua criação, falando um pouquinho sobre a criação dela, o início dela e etc então espero que vocês gostem desse vídeo e se você também quer aparecer aqui no Criatório Neves mande um vídeo para a gente, mande lá pelo nosso WhatsApp, ddd33991141887 tem que ser um vídeo bacana de mais de 5 minutos né? para poder mostrar tudo que você tem aí, falar um pouquinho sobre você e etc e se o vídeo ficar grande demais, entre em contato que eu ensino direitinho como mandar um vídeo com uma qualidade bacana tem que ser um vídeo turma, com o celular deitado, o celular em pé não fica legal não fica legal para aparecer aqui no YouTube, é mais para Instagram e etc então quando você comentar lá e mandar o vídeo, comenta a hashtag assim quero aparecer no Criatório Neves aí eu vou conseguir localizar, porque é muitas mensagens que a gente recebe diariamente então manda com a hashtag quero aparecer no Criatório Neves, tá? diga seu nome, diga o seu canal se puder mandar o link do canal, melhor ainda, fica mais fácil para a gente localizar e mande um vídeo assim com mais de 5 minutos se tiver 10 minutos não tem problema mostrando sobre toda a sua criação falando um pouquinho sobre a sua criação e etc a gente vai postar aqui no canal para você aparecer aqui também no Criatório Neves valeu turma, obrigado e siga aí com o vídeo da Natália Biar Fala meus amigos, boa tarde, tudo bem? pessoal aí do Criatório do Rodrigo Neves é um grande prazer falar com vocês eu sou inscrita no canal já faz um tempo já tem mais de 3 anos aí que eu comecei o meu e depois eu comecei a aprender e pegar algumas dicas com o Rodrigo ele já deve estar enjoado de ver minha cara aí, né Rodrigo? sempre perguntando porque é assim que a gente aprende e ele como tem mais tempo do que eu já passou por várias coisas estou aqui no meu Criatório tem aqui um galinho ali, ó é do vizinho estou aqui no meu Criatório Humilde como eu já disse pra vocês, meu nome é Natália moro na cidade Rio das Ostras no interior do estado do Rio de Janeiro é uma cidade, né? deve ter mais ou menos 150 mil habitantes só no meu bairro são 30 mil habitantes isso quer dizer que meu canal chama Uma Roça no Meu Coração porque eu não moro na roça eu moro na cidade só no meu bairro tem 30 mil habitantes então aqui vocês vão poder ver olha, essa é minha casa aqui é um quintal que eu tinha um espaço vazio e eu construí as baias olha lá, caixa d'água do vizinho aqui vocês podem ver que é um espaço que eu estou construindo dos patos aqui ali é a casa do meu pai então é tudo muito pequeno, né? mas eu tentei organizar da melhor forma possível e uma coisa que eu aprendi vendo os vídeos do Rodrigo Neves foi saber onde você quer chegar achei muito importante isso porque eu comecei meu canal e meu criatório na verdade com patos porque minha filha tem imunidade baixa e eu ganhei um casal de patos e comecei a reprodução deles aqui que hoje eu tenho só um remanescente desse tempo né, xerife? dá um oi pro Rodrigo vem cá, xerife vem cá falar com o Rodrigo esse é o xerife ele é um dos patos que ficaram desde o início da criação eu perdi no início 20 animais pra ataque de gambá e também pra coriza infecciosa né, que a gente sabe que é um grande problema depois disso eu tive que organizar um dinheiro pra poder fazer um muro aqui atrás um muro de dois metros e meio depois a gente fez essas baias aqui desse lado, atrás de mim, que são sete baias eu vou mostrar pra vocês sete baias divididas por lotes e por raças e aí, depois de ver os vídeos do Rodrigo aí do criatório Neves eu escolhi trabalhar com poedeiras poedeiras comerciais porque a gente sabe que a galinha caipira normal tem uma baixa produtividade aí eu boto um ovo de sim, outro não põe, para de pôr, entra no choco então, pra ganhar dinheiro é mais complicado porque depois que eu tive o espaço o pato come muito, né, como a gente já sabe e depois eu comprei 12 pintinhos em agropecuária mas infelizmente eu não sabia ver quem era macho e que era fêmea vieram 8 machos e aí eu fui criando e depois virou um gasto e não estava compensando financeiramente, certo? então eu escolhi trabalhar com poedeiras e aí eu fui comprando pra poder fazer os testes alguns aqui é uma baia mais antiga, a baia número 1 que eu tenho aqui as minhas baia são de alvenaria são de dois tijolos, né, de altura aqui eu uso tela de viveiro aqui foi o portão que eu usei, daqui de casa mesmo aqui eu gosto muito de tramela aqui eu vou fazer uma limpeza hoje, mas a cama de frango é serragem aqui como eu já disse pra vocês vocês podem ver uma galinha caipira, né em choco, que eu vou tirar também são as minhas galinhas mais antigas, isabral aqui é um caipirão dos mais antigos, que vieram com o pintinho aqui eu tenho uma galinha aqui eu tenho uma embrapa final de postura já é uma galinha caipira normal uma galinha índia misturada uma galinha brama misturada que eu comprei já antiga, já de um outro criador escomedora eu mesma fiz né, reutilizando baldes aí porque a gente sabe que tudo é muito caro, né pra poder ficar comprando aqui eu tive que improvisar porque eu tenho aqui uma cisterna de chuva que tá em construção eu tenho aqui também na segunda baia grisembre gigante negro coedeira negra e carijó estão com 60 dias aqui eu tenho uma mistura aqui de brama com caipirão ficou uma mistura bem bonita são bem altos, né vocês podem ver aí já tem mais de 3 quilos aí olha o caipirão bonito alguns vão ficar pra reprodução e outros eu vou vender pra pra quem quiser recriar, né aqui é a baia das embrapas estão aqui com 4 meses vai ser limpa também essa baia hoje elas estão aqui com um tamanho bacana bem bacana expectativa que a gente tá em maio, né de ter uma um início de postura comprei elas em outubro de uma casa em agropecuária, né comprei elas com 20 dias vai aqui uma baia provisória só com uma caipira que acabou brigando no outro baia esse galo vai pra venda eu tenho aqui esse sedoso perdiz e esses dois sedosos brancos que eu vou fazer uma outra baia específica só pra sedosos e ainda tô procurando galinha pra comprar, né fêmea de sedosos essa última baia que eu fiz aqui tem essa caipira que eu acredito que tenha uma mistura aí com a a galinha de ovos verdes, né e azuis tem essa outra mistura aqui de galinha tem uma carijó bem bonita tem essa pescoço pelado aqui num tom mais branco tá tomando banho aí tem esse galão caipira pescoço pelado carijó dourado eu gosto bastante essa galinha bem preta aqui que eu chamo ela de jacuzinha pés pretos bem bacana essa baia aqui vai ficar pra reprodução de caipira, né pra tentar tirar alguns pintinhos separei elas eu acho que é a mistura com a meira ao cano, né não sei, vamos ver expectativa, né é um sonho ter aí aqui tá a baia dos meus caipirões são do dia 2, né estão com 2 meses e 3 dias estão bem bonitos aí, ó só fêmeas um lote de 50 fêmeas eu perdi uma são 49 que eu tenho aí perdi pra o esmagamento, né que eu acabo pisando em cima na hora de tratar pra vocês verem aqui como elas estão bonitas mais de um palmo, né não é um lote uniforme mas é um lote bem bonito tô gostando bastante dessa evolução que menina linda né, princesa agora eu vou fazer o trato delas, né troca de água aqui essa outra baia fica a minha Ziza Brown é um lote que eu comprei de emergência porque eu tava com falta de ovos pra venda hoje eu tenho mais clientes que queiram comprar do que ovos que eu tenho pra vender e como eu iniciei com aquelas galinhas caipiras já dos outros já velha, né acaba parando muito rápido, né aqui eu tenho esse galo caipirão coloquei como incentivo aí pra elas estão bem bonitas estão um peso bacana um corpo bacana também aí pra pra pôr nem muito acima do peso nem abaixo aqui a visão lateral, né das baias aqui como já são 16 horas eu já fiz a iluminação né, já liguei e também já deixo aí um pouco mais pra incentivar as poeideiras aqui por último mas não menos importante as minhas princesas, né as estrelas da casa as tão sonhada Embrapa 051 comprei esse lote com 100 tive uma perca de 3 né, porque elas estavam dormindo aqui no canto por mais que a gente coloque poleira elas são meio teimosas né, ainda tem dois caipirão aqui que não atingiram o tamanho ideal pra ficar lá com as outras elas estão com o mesmo tempo do caipirão né, dois meses e cinco dias ela tem um crescimento bem diferente então fica bem separado enquanto eu vendo as outras caipiras pra poder liberar espaço esse aqui era minha casa Rodrigo, ó já morei aqui esse era meu quarto graças a Deus a gente tem esse espaço aí pra poder fazer recria delas em segurança e essa aqui é meu futuro pois eu pretendo trabalhar com isso né, investir esse fez o investimento que eu fiz pretendo com os ovos delas e das outras lá manter minha criação e seguir esse trabalho também graças a Deus eu tenho uma boa venda de ovos esterco muda de orapronóvis muda de taioba muda de pitaya então vendo algumas coisinhas aí né o cliente sempre vendo queijo mineiro vendo no caso também manteiga de um rapaz que faz um produto bem bacana então eu fico muito feliz aqui com esse lote e esse lote chama futuro certo? então daqui eu me despeço diretamente da minha baia do futuro né meninas agradecendo agradecendo você Rodrigo Neves pela oportunidade aqui estão minhas meninas muitos sorrisos ainda virão né a expectativa desses ovos é grande mas a felicidade e a oportunidade de trabalhar todos os dias é maior ainda agradeço a Deus e a você pela oportunidade de nos ouvir tá certo? parabéns aí pela oportunidade que você está dando a todos nós um grande abraço fique com Deus tchau tchau então turma esse foi o vídeo da Natália Biar do canal Uma Roça no Meu Coração como vocês observaram era num pequeno espaço tem bastante aves já tem um mercado bacana consegue tirar uma renda e eu visualizei quando eu vi esse vídeo dela visualizei muito aqui no criatório quando a gente iniciou começando com aves às vezes sem muita raça depois tentando melhorar com as poedeiras e criando os espaços e batalhando para poder vender os ovos botando renda na casa dela na propriedade dela que é pequena mas como vocês podem observar é bem controlado bem bacana e ainda assim aqui ainda a gente está mexendo agora que a gente está podendo fazer um paisagismo aqui um jardim bacana está começando a melhorar o visual do criatório ainda estamos no começo como a Natália aí também cada um no começo de acordo com os passos que pode dar não adianta que ele dá um passo maior que a perna a gente cresceu desenvolveu bastante durante esses dois anos e pouco que a gente está aí na agricultura quem acompanhou a gente desde o início como a Natália que disse que nos acompanha tem bastante tempo e eu vejo realmente ela lá sempre está comentando perguntando etc é bem é prazeroso a gente ter essas pessoas que seguem o nosso canal e ao mesmo tempo conseguir passar informação passar conteúdo bacana e ajudar as pessoas eu fico muito satisfeito parabéns Natália você está no caminho certo apesar do pouco espaço você tem bastante aves aí mas tudo com o espaçamento adequado tudo certinho e com certeza você vai chegar lá você vai ter sucesso também com o seu canal e também com as suas aves tendo renda em seu pequeno espaço mas muito aconchegante muito confortável para as aves e turma se vocês querem também que o seu vídeo apareça aqui no Criatório Neves mande pra gente pelo whatsapp 33991 14 1887 com a hashtag que eu disse lá agora até esqueci quero aparecer no Criatório Neves hashtag quero aparecer no Criatório Neves para a gente postar o seu vídeo para a gente localizar também o seu vídeo um abraço turma valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau